A CIDADE NO BRASIL 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 O fim da era Mingarla A corrupção em seu governo Foi responsável pela sangria De bilhões dos cofres públicos Muito mais do que a corrupção Sabemos que a cidade sempre foi Governada para favorecer os grandes Empresários através da especulação Imobiliária, dos contratos Milionários, dos empresários Do transporte, das terceirizações E privatizações É preciso mudar esse modelo E essa forma de governar Quem está pagando a conta por essa sangria É o povo pobre e trabalhador São os professores e os alunos Da escola pública São os trabalhadores e usuários da saúde São todos os que dependem de ônibus São as mulheres trabalhadoras Que não tem creche Para deixar os seus filhos Para sair e para trabalhar A cidade faliu Está endividada A comparação com a crise na Europa É inevitável Em países como a Grécia Portugal e Espanha Os governantes estão jogando a crise Nas costas dos trabalhadores Atacando direitos E desmontando os serviços públicos Despejando famílias Tomando as suas casas A saída que encontram é essa E será essa a saída Dada pelo nosso próximo prefeito Carlos Eduardo Para a crise aqui em Natal Pedir paciência A funcionalismo Será que vai ser essa a saída Jogar a conta da crise Para quem sofre com ela Esperamos que não Esperamos que o próximo governo Não use o caos Da herança de Micarla Como comparação Não basta tirar o lixo das ruas Exigimos que a crise Não caia mais uma vez Sobre os alunos Que precisam ter todas as condições Garantidas para que o ano letivo Se inicie com vagas Nas escolas e nas trechas Nem sobre os professores Os primeiros a serem culpados Pela crise crônica do ensino Exigimos que as unidades de saúde Sejam reabertas Com condições de atendimento Que as linhas de ônibus retornem E que não se tenha nenhum aumento de passada Mas assim como lá na Europa Os trabalhadores estão dando o seu recado Indo para as ruas Podem achar engraçado o que quiserem Podem achar engraçado Mas eles estão Estão mostrando a indignação Aqui em Natal O povo também deu o seu recado Nas ruas e nas urnas Estamos vivendo dias históricos Foi nas ruas que a população lutou Para derrubar Vicarla E mesmo que fossem apagadas as luzes Conseguimos Foi nas ruas que os estudantes protestaram Que conseguiram barrar o aumento Da passagem do ônibus E foi nas urnas Que uma trabalhadora Uma professora de escola pública Que denunciou o descaso da educação Recebeu 32.819 votos Foi nas urnas que pela primeira vez Na história de Natal O PSTU Um partido de oposição de esquerda Um partido socialista Elegeu uma vereadora Este recado das urnas Foi a voz de todos os que estão indignados Com o descaso dos governos com o povo O povo pobre e trabalhador Mas também com o descaso da Câmara Municipal Que foi submissa a esse projeto E ao governo Vicarla É por isso que hoje eu venho aqui Nesta tribuna Me candidatar à presidência da Câmara Não tenho o menor constrangimento de fazer isso Não tenho Não tenho porque aqui Eu represento o recado das pessoas E das urnas Dos 32.819 indignados Que votaram na professora Amanda Gurgel Mas não só isso Represento principalmente Os setores mais explorados E oprimidos da cidade Como os moradores do conjunto Nova Natal Onde eu trabalho Das mulheres operárias da Guararapes Que recebem um salário de 700 reais Por isso, vereadores e vereadoras É necessário neste momento Ouvir o recado das urnas Que não quer uma Câmara submissa Não quer O povo está cansado O povo quer mudança A minha candidatura Juntamente com os meus colegas vereadores do PSOL Vem expressar neste plenário O desejo de mudança Que está pulsando nas ruas E que se expressou nas urnas Com a maior votação De um candidato a vereador Que já existiu na história de Natal O povo lá fora Não entende como é possível Em meio a essa crise Os vereadores terem um aumento absurdo Como esse em seus salários Senhores vereadores Estejam atentos a isso Receber 17 ou 18 mil Seja agora Ou daqui a 2 ou 3 ou 4 anos É um desrespeito Com quem ganha um salário mínimo Reafirmo aqui O meu compromisso De votar contra E fazer de tudo Para barrar esse aumento E quero convocar Todos os vereadores aqui Que estão sendo agora impostados A fazer o mesmo Em especial Os outros dois candidatos A presidência Vamos colocar esse reajuste Como um dos primeiros assuntos Dessa legislatura Com urgência Vamos impedir esse absurdo Essa vergonha Quero convocar a população A juventude de Natal A continuarem na luta Para barrar esse aumento O meu partido O PSTU Acredita que não é dentro Dos gabinetes Que as verdadeiras mudanças Acontecerão em Natal No Rio Grande do Norte E em nosso país Faltam dois minutos Para o tempo Determinado pelo regimento Ok As verdadeiras mudanças Virão das mobilizações populares Virão do povo organizado Virão dos mais explorados E dos mais oprimidos Virão daqueles que estão cansados De serem encanados Com as falsas promessas Virão de mulheres e homens Que se levantarão Para construir outra sociedade Não mais uma sociedade Baseada na riqueza E no luxo dos poucos Que agora há pouco Foi mencionada aqui por Lucena Mas uma sociedade igualitária E socialista Em que o verdadeiro poder Esteja nas mãos daqueles Que constroem a riqueza Da nossa cidade E do nosso país É dessa força E desse projeto Que eu sou candidata A presidência da Câmara De municipal E peço o voto De cada um aqui Também sem constrangimento E peço mais Ao presidente que seja eleito aqui Que tenha a mínima dignidade De deixar transparente Pelo menos para esses 29 Que estão aqui Quais são os critérios Adotados Para a distribuição Dos gabinês Porque até agora Eu não tenho um Tem outros vereadores Novos aqui Que também não tem E nenhuma posição formal Da Câmara Foi informada Nem a sociedade Nem aos próprios vereadores O que a gente sabe É que existe Passagem de mão em mão De uma chave De quem sai Para quem entra Como se um gabinete De vereador Fosse uma herança E não é Não é uma propriedade privada É um patrimônio público Que deve ser tratado Dessa forma Mais um apelo Feito aqui Ao próximo presidente Muito obrigada Obrigada